O cara que tem família, tem momento que puder ganhar aqui, graças a Deus, tá bonitão, o cabo é com as rochas, assim, um reserva assim com um capim desse, o cabo é até em parte. Esse é o capim digital, resistente à seca, né seu Manuel? É, e eu aquele, tu plantou, tu plantou foi Nazaré ou foi lá perto? Plantei Nazaré. Já tem lá um, de laçoado. Pegou, pegou umas galinhas. Agora seu Manuelzinho, ele é resistente à seca, né esse tipo de capim? É. Ele não morre não? Não, se houver inverno, Tony, os invernos, todo ano, nem que não chova muito, não, houver uns invernos controlados, que haja uns molhados bons. Ele, ele não morre fácil, não. Morreu muito naquela, na seca que você vê naquela, naquela seca, não foi brincadeira não. Morreu até as árvores nos altos, morreu muito marmeleiro e lambeixo nos altos, morreu muito lugar que ficou seco, lambeixo caindo, os marmeleiros caindo, ficando aí a camada aí, seca, seca. E manda um alô e um grande abraço para as pessoas do Brasil, no Brasil e no mundo inteiro. Porque tem as pessoas que é no Ceará, né Tony, tem no, aí nesse mundo aí afora, todos gostam de assistir. Aí a gente tem que mandar um alô, um grande abraço para todos e aquele prazer, aquelas pessoas que sempre assistem. E mandar um alô e um grande abraço e muitos anos de vida e felicidade para todos. Muito bem, disse tudo. Ô, seu Manelzinho. O senhor trabalhou muito em casa de farinha quando era rapazinho novo, quando era menino. Eu também fui criado nessa luta, entendeu, menino. O senhor sabe que está difícil de ver uma casa de farinha trabalhando, né, fazendo farinha mesmo na moda antiga, no rodo. Não. Está difícil, não está? Tá, tá. Eu estive numa essa semana. Olha. Estive visitando uma lá no jardim Ceará. Ah, nesse Ceará, Tony, tem uma região aí... É na Serra do Araripe, em cima da serra. Ah, e nunca parou, não. Aquele movimento dali nunca parou, não. Aqui, rapaz, você vinha aqui, Sangrigora, tinha casa de farinha, tinha engenho, tinha engenho de pau, né, era puxar da bui. E tinha, tinha dia para o campestre, era a mesma coisa, engenho, casa de farinha. Lá no campestre tinha casa de farinha lá, na Juvence, em Leitinho, tinha uma casa de farinha lá, não era? Muito bem. Então, seu anelzinho, a gente tem um sonho de ver botando beijô no forno, de ver fazendo farinha na moda antiga. Se o senhor tiver essa vontade, esse sonho, o senhor vai realizar? Eu tenho vontade, Tony. No cabo, eu lembro. A gente ia até trabalhando nas roças, daquela recordação do passado, daqueles tempos. E era todo mundo, era animado. O povo trabalhava, Tony. Era com boa vontade, era com prazer mesmo. Olha, deixa eu lhe dizer, como está bem facinho, é só o senhor dizer um dia que o senhor pode. Agora tem que sair cedinho. A gente sai daqui uma hora dessa e nós voltamos de tardizinho. Aí o senhor vai mais eu no carro, nós vamos lá para o jardim, sobra a serra. Nós vamos. Aí nós passa o dia lá mexendo farinha, comendo beijô. Nós vamos. E o Pedro de Jacó, como é que está? Está bom. Nós leva ele também. Ah, pois é, Tony. Então, nós vai ser uma honra. E outra coisa, quando nós vinha de lá, nós vem carregado de farinha e beijô e goma. Ah, pois é. Você arrumeu umas amizades boas por lá, viu? Nós vamos. Nós vamos marcar um dia para nós ir. Se Deus quiser você marcar para nós ir. Pronto, obrigado. O Pedro de Jacó gosta de andar mais, então. É. Não vai andar mais. A pena que ele já está, assim, uma idade. Ele já está meio fraco, viu? Com pouca saúde, né? Para a pessoa viajar, assim. Ah, qualquer um de nós, Tony. Para adoecer, é eu, que já sou de idade, é qualquer um, é o novo. Não tem escolha não, mas a pessoa de idade é mais, é mais vagabra, porque não tem mais aquela disposição que tinha mais, não. Tem vontade, mas só faz o que pode. É verdade. Pois é. Um alô, estou indo para o Rumão lá, que jogava lá em Paulinho, vendendo carne. Ele sempre gosta, ele diz, ah, de todas eles gostam de assistir. Ele diz, vamos para ele, vai para lá. E para todos aí que assistem, um alô e um abraço para o Paulo, cabrinho dele. Ah, eu não posso esquecer também de Uriel, Uriel também assiste, viu? Ah, Uriel, Uriel gosta de assistir. É. E um alô para Uriel, e um alô e um grande abraço para o compadre Lenil, para os rendeiros, que moram, que moram, que moram no, na Bahia. Agora eu não sei direito o local lá na Assal, eu não estou lembrado, que eles moram. E um alô, um grande abraço para a Joana, para a Coelho, em Lagoa Grande, que eles moram. É, na beira do Rio São Francisco. É, na beira do Rio. É o lugar da uva. É. Eu já passei lá. E a folha do Mameleiro já está caindo, né? Está caindo, Raimundo, Raimundo. Raimundo, Raimundo, não fala nem com nós direito. Não, eu falo não, ele é desse jeito, é uma pessoa assim. E tem horas que em outras horas é assim, tem aquele jeito de ir. Uma hora é alegre, outra hora é meio triste, tem assim mesmo, né? É. Como é o nome desse altinho aqui? Aqui chama o alto vermelho. Ah. Alto vermelho, aqui de primeiro tamanho, quando eu era menino, era cangote, faz de novo. Aqui era tudo, era, não tinha mata não, era tudo, só os limpos aí, cabeça arriba, a gente tinha vaquejado, vocês vão ver aqui. Era pelado. Era pelado. Essa mata aqui, esse alto se vestiu assim, como essas matas, daí era de 60 para cá. Tem alguns anos bons de inverno, aí ficou, a mata fechou aí mesmo. Na mídia tinha uma roça aí em cima mesmo, em cima, uma roça de agudão, ele plantava, ele estava passando aqui, escutava ele cantando lá em cima. O Zabelê, o que eu fosse ele, o que eu fosse ela, o Zabelê, o Zabalá, o minha tochinha, o Zabalá. Eita, Silvirino, lembrando do tempo de mídia, ó aqui nesse alto, mídia, teu tio, cantando aí, Zabellê. Ô, me matou, né? É, ô, me matou. É, ô, que era Zabellê, ô, que eu fosse ele. Bom dia, Silvirino. Ô, que eu fosse ele. Tá bom mesmo? Tudo jóia. Tudo bem, você tá aqui, né? Estamos fazendo uma gravação aqui, o senhor vai passar mais nós na televisão. Meu irmão acertou em São Paulo, direto. É mesmo? E o alô e o grande abraço para o Cis, para o Cisão. Ele gostando do programa teu, esse que veio aqui, que tá com 40 e poucos, a gente andou aqui. Aí ele vê as estradas que tu mostra aqui, os animais, o povo, ele conhece, o seu manezinho ele conhece. Agora tem mais gente nova que ele não conhece, né? Não, ele conhece, esse Tom de Maria de Alfeira assistia lá em São Paulo. O nome do teu irmão? É Cis. Cis. Cis, agora Cis, tu mandou alô. Acabou. Vou mandar, é porque eu não tava sem celular, vou mandar com o celular agora que eu comprei, vou mandar. Tem Kika, tem Kika do teu irmão. Não, morreu, Kika morreu. Oxê, Kiko essa é, tô sabendo agora. Só tem Cis, lá só tem Cis, meu irmão, só tem Cis. Só. E Neném aqui na beira do rio, né? Na beira do rio, né? Seu anelzinho vinha me contando, disse que aqui era tudo pelado. Tudo pelado. Aqui tinha um velho que trabalhava com esse Kika do meu tio, cantar, né, mano? Era. Chamava o Cis, Azabel. Ô, Cis, Azabel. É, ou que eu fosse ele, ou que eu fosse ela, ou Zabelê, ou minha tortinha, ou Zabalá. Era assim. O teu padre, Antônio, lá em São Paulo, tá querido. É pra gente as coisas do Nordeste, né? É, essas a Deus, né, Cis. É por isso que o povo gosta. Porque tem muita gente aqui que tá lá há muitos tempos. Aí não sabe nem aqui como tá, né? Aí tu vê, ele vê, ó, ele vê o Antônio Nunes, vê o Antônio Nunes, Nazaré, viu o Paulo, Nazaré Mastor, viu tudo, viu o seu Raimundo aqui, viu, ele tem tudo aí. Ele disse que achava bom assistir o programa de igreja. Que coisa, vou falar, mas é uma alegria, hein, né? Isso que recorda, tu passou na igreja, ele viu o Fim da Joaquim Veronca, que já morreu, né? Viu o Joaquim Veronca, viu o João Pereira, que tá com um bocado tempo que ele não viu, viu o Mundica, né? Eles viram tudo conhecido, mais velho, né? Não, o povo, por aí a foto, aí, tem o prazer, porque vê aquelas pessoas daquele conhecimento. Eles dão o maior valor a todos os filhos. E gosta de tentar, sabe o quê? Ele disse, é uma pessoa que a gente tá assistindo, o que tá ajudando lá no Nordeste, a pobreza. É, é, o povo, o povo, o povo, ele assistiu a casa do, 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 que já choveu, que tu fez. No Zato, lá no Jatobá. No Zato, no Jatobá. Começou, eu não sei se terminou, tava começando, ele, quando ele viu lá na casa, Cachoeirinha. Cachoeirinha, já entreguei também, na Cachoeirinha. Viu, tá no Mamoeiro. No Mamoeiro, tudo isso aí, ele viu, isso aí, tá, Renói. Um camarada lá do Norte, só o cara, naquela velha que ele conhecia ali, que nós caçávamos velha naqueles artes de Arfeio de Mingó e tudo, né? Só o cara lá e tem uma inteligência dessa, é um cara muito inteligente. Esse cara já, pois ele não tem estudo de jornalista, não. É só o momento que ele entrou, ele entrou... É de nascença. É de nascença. É verdade. É, um camarada pobre. O pai dele é pobre, mas nem nós, da roça. É verdade. Da roça. E para nós é uma honra estar representando o nosso povo aqui do sertão. E muito obrigado, meu amigo Severino. Severino, uma vez me vendeu um Fusca, rapaz. Bonzinho o Fusquinho. Bonzinho. Em 2004, com três dias, o Fusco incendiou. O que é? Por falta de conhecimento da minha parte, né? Incendiou e perdemos... Mas eu diria a todo mundo, que eles me pagaram, foi mil e trezentos reais o Fusco. Foi. Então já era reais. Era. Eles ficaram derrindo os trezentos, no dia certo, esse menino fez fazer. Não, ele já é... Mesmo o Fusca incendiado... O senhor te enrolava, né? Ah, enrolava. Mas não enrolou, não. Não, o negócio é um direito. Por isso que eu garro por todo canto, eu garro o seu. Que é um direito, viu, filho? Muito obrigado. Um direito. Ali foi um dia de tristeza, no dia que o Fusca pegou fogo, o rapaz, incendiou... Foi quase dentro d'água, não foi? Foi quase dentro d'água. A gente foi passar num lugar que tinha muito... Detrás de um açude, né? Muita lama. E acabou que... Eu forcei muito e saiu gasolina por as mangueiras e acabou incendiando. E a falta de experiência. Aquele fosse que eu tinha tanto meia aí também. Fosse hoje não incendiava não, viu, seu menino? Eu tinha experiência. Mas eu tava com poucos dias que eu tinha que pegar do carro. Eu tava aprendendo a dirigir, né? Sabia dirigir, mas não era tão bom assim, não. Mas assim mesmo, que vai os anéis e fica os dedos, né? Fica os dedos, fica os dedos. Apojeta. Apojeta. Então eu vou lá com você para que você... Tá bom, meu irmão? Um abraço. Felicidades. Um abraço de montar você, meu senhor. Você também. Seu irmão vai lhe assistir lá. Eu assisti. Eu assisti, meu irmão assistiu lá. Deus abençoe. É, assistição. Assistição. É, não é não?